Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta sexta-feira, dia 21 de outubro. A Polícia Federal faz nesta sexta-feira, dia 21, uma operação contra investigados por falsidade ideológica para comércio e porte legal de armas. As ações acontecem em Alagoas, Pernambuco e São Paulo. Segundo a Polícia Federal, os investigados fraudavam registros de colecionador, atirador, desportivo e caçador, CAC, para aquisição de armas que depois eram vendidas. O grupo ainda usava perfis na rede social para divulgar a venda e fazer conteúdos que incitavam o uso de armas. Os nomes dos investigados não foram divulgados pela Polícia Federal. No total, foram expedidos 4 mandados de prisão preventiva, 37 mandados de busca e apreensão, 11 ordens de suspensão das atividades de natureza econômica de pessoas jurídicas, sequestro de bens adquiridos a partir de 2019 e bloqueio de valores. Os valores também não foram divulgados. Eleições 2022 O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, participa nesta sexta-feira de encontro com lutadores de artes marciais. E às 21h30, ele participa de uma sabatina no SBT em São Paulo. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de caminhada em Teófilo Ottoni, em Minas Gerais. E às 17h, participa de mais uma caminhada em Juiz de Fora. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pode ser a primeira casa legislativa do país a aprovar uma lei de iniciativa popular. As duas primeiras ideias de projetos de lei apresentadas pela população foram discutidas nesta última quinta-feira, dia 20, e a audiência pública é realizada pelas comissões de normas internas e proposições externas de defesa do meio ambiente e de educação. Os cidadãos enviaram as propostas por meio do aplicativo legislo aqui, e que atingiram os mais de 1.700 apoios necessários para começar a tramitar na LERJ. Agora as propostas seguem o processo legislativo para a votação final em plenário. O endividamento das famílias avançou neste ano e bateu o recorde em meio à corrida eleitoral para o presidente da República, limitando a capacidade de consumo da população e impulsionando a inadimplência. O próximo presidente eleito terá de lidar com o tema. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o número de famílias endividadas atingiu 79,3% do total de lares no país em setembro. Nas casas com renda inferior a 10 salários mínimos, o endividamento superou os 80% pela primeira vez. A pesquisa considera dívidas a vencer no cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. De acordo com o levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam negativados em setembro de 2022, o equivalente a 64,25 milhões de pessoas, o novo recorde da série histórica do levantamento realizado há 8 anos. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Um excelente final de semana a todos e até a próxima!